Fala galera, bem-vindos ao Mundo NetJ com mais um vídeo pra vocês no canal de Minecraft, certo? E o que que vai rolar agora, rapaziada? O que que vai rolar? Eu te pergunto. O que que vai rolar é que a gente vai fazer um salão de baús, porque eu não tenho... Eu vou manter esses baús aqui, mas eu quero fazer um salão só de baús, tá? É um negócio que eu tô precisando fazer, urgente. Preciso de mais baús pra guardar as coisas, tá? É... Outra coisa, eu que eu... né, que eu já planejei mais ou menos. Eu vou fazer uma ponte pra aquela montanha ali, tá? E aquela montanha eu vou ligar naquela, talvez, eu não sei, tá? Vou tentar interligar essas montanhas aqui, certo galera? E é isso, então vamos lá. Vamos tentar pegar... Tentar pegar não, vamos fazer essa sala de baús agora. Eu vou fazer a sala de baús escondida, tá? Eu não vou fazer ela à vista, não. Eu vou fazer a sala de baús aqui, nessa parte, nesse vão aqui, tá? Então vamos lá, vamos cortar aqui já. Cortar não, vamos... Tem um pá? Não tem um pá, né? Mas eu acho que eu posso fazer uma pá. Quero uma pá de... Vamos fazer pedra mesmo? Vamos lá. Vamos quebrar aqui e fazer... Essa... Essa sala aqui. Por que que ficou claro, né? Não sei também, vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar baús no chão, nos cantos, tá? Então, eles vão ficar meio que embutidos e tal. Aqui, eu não vou subir muito, tá? A altura. Mas eu vou fazer... Eu não vou fazer pra cá não, porque, né? Saímos na escada! Se eu... Cara... Tô pensando aqui. Se eu emendar essa parte aqui, assim, ó... Será... Assim, aqui não. Aqui. Será que eu bato a cabeça aqui? Bom... Aqui não, né? Mas... Eu não sei. Ai... Eu não sei se eu vou ter problema quando passar com o cavalo. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Porque aí eu vou ter que fazer... A escada... Ah, aqui sim. Deixa eu ver. É... Não vai dar certo. Ah, eu não sei que eu faça um tegral. Pode até ser. Né? Mas... Eu não sei até que ponto vai ficar feio isso aqui. Deixa eu ver. Olha as ideias surgindo, rapaziada. As ideias surgindo... No decorrer aqui da ideia que eu tive. Né? Aqui... Tá. Aqui é um espaço bacana já pra baú. Mas eu queria ir pra lá. Não vai dar certo, eu acho. Porque se eu subir aqui, eu tenho... É... Não vai dar certo. Então, eu vou manter essa parede aqui mesmo. Aqui eu vou substituir por pedra aqui. Pra ficar até mais bonitinho. Né? Pronto. Aqui tá bacana. Vamos tirar essa parede inteira aqui. Aqui provavelmente seja a escada, né? É... Então... Não. Deixa eu ver. Vamos só substituir essa terra aqui por... Por pedra aqui. Show. Bom, o teto também eu vou substituir por pedra. Mas... Não precisa ser agora, tá ligado? Pode ser... Daqui a um pouco. Tá? Eu posso cavar esse teto? Não. Não posso. Não posso. Então... Eu vou trocar por pedra aqui, velho. E depois eu vejo como ficou lá em cima. Dá pra deixar assim, né? Com o tegrau aqui. E substituir esse chão aqui. Esse... Esse teto aqui tudo por pedra, velho. Acho que fica até melhor. Depois eu tenho que ver como tá lá fora, mas... Até aí... Substituir aqui por pedra, não vai fazer... Não vai trazer problema nenhum. Porque dá muita agonia no teto baixinho assim, velho. Preciso de... Um teto maior, velho. Na moral. Aqui já é o teto lá de casa. Pronto. Deixa eu dar uma olhada como ficou... Isso aqui lá de fora. Bom. Aqui não mudou nada, né? O que mudou foi aqui, ó. Essa região aqui. Isso aqui também mudou foi com uma parede de terra aqui. De pedra. Posso substituir isso aqui. Não é problema, não. Substituir essa região aqui de pedra. Eu só tenho que ficar ligado aqui pra não, né? Você sabe, né? O quê? Então... Vamos ficar ligadinho aqui. A gente tá trabalhando de noite. Pronto. Aí. Tá feito. Tem mais umas pedras aqui. Dá pra me substituir aqui também. Pronto. Ficou da hora. Ficou legal. Não ficou ruim, não. Essa região aqui com... Com as pedras. Ficou diferente, né? Mas tá ok. Porque as coisas até ficou legal. Deixa eu dar uma dormida aqui, rapazada. Pra o dia clarear, a gente vai fazer as alterações lá embaixo. Lá no... Na sala de baús. Vamos lá. Opa. Mesmo batatas que já cozinharam. Eu tô cozinhando batata pra ganhar XP. Tá ligado? Então... É bom. Bom. Essa parede aqui provavelmente vai sair. Vai ser... De pedra. Talvez. Pode ser, né? Pode ser. Eu tô pensando... Em... Fazer o seguinte aqui. Vou fazer... Um degrau a menos aqui. Vai ter uma escadinha aqui pra... Pra descer até esse andar. Acho que... Vai ficar maneirão. Ou um meio bloco. Tanto faz. Dá até pra fazer esse meio bloco já. Cadê? Meio bloco. Ah, meio bloco. Cadê o meio bloco? Aqui. Pronto. Meio bloco aqui. Faz aí. Pronto. Escadinha. Essa... Essa pedra cozinha. Não. Cozinha. Forno? Também não, né? Eu vou... Eu não sei se eu tenho stone ainda. Deixa eu dar uma olhada. Se tiver stone, vai ser uma mão na roda pra nós. Para nós. Stone tem... Tem a Denizio. Tem... Cara. Tem a Denizio. Dá pra fazer mais a Denizio aqui, cara. Será? Tem uns 50. Cascade não. É... A Denizio aqui. Acho que pode ficar legal com essa pedra, cara. Essa textura de pedra lá embaixo. Vou... Tem tudo pra ficar legal. Esse aqui. Tá errado. Ok. Vamos tirar tudo isso aqui. E aí a gente vai fazer... Pra substituir esse chão por... A Denizio. Olha aí. Fica bonito, velho. Não vai precisar de tanto, porque... Eu vou quebrar o chão aqui. Deixar um andar abaixo. Pra colocar os baús, tá ligado? Vou até... Fazer isso aqui. Nos cantos, principalmente. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, o que que a gente faz? A gente faz, tipo... Aqui. Aqui pode ter... Aqui pode... Não vai ficar legal. Ó. Faça assim. 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 Como se fosse realmente uma ilha. Com... Com... Né? E com os baús aqui, assim. Eu acho que pode funcionar, hein? Pode funcionar. Deixa eu ver. Preciso tirar essa parede aqui. A gente vai por pedra. Picareta. Ahn... Eu acho que... Cara. Tive uma ideia, hein? Tive uma ideia que é... Deixar um degrau aqui também. Um degrau aqui. Pra quê? Pra colocar baús aqui também. Certo? Só vou tirar essas pedras aqui. Substituir por... Por Cubolstone. Show. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia.